E aí pessoal, tudo bem? Nós somos o Grupo 3 Campus Connect e vamos apresentar agora o nosso trabalho. Ele tem como objetivo resolver a dificuldade enfrentada pelos calouros universitários ao se adaptarem ao ambiente acadêmico e enfrentarem desafios específicos desse período. Para isso, propõe-se a implementação de sistema de mentoria, onde os veteranos universitários oferecem apoio e orientação aos calouros. Através dessa mentoria, os calouros recebem suporte emocional, conselhos práticos e dicas sobre a vida universitária. Já os mentores compartilham suas experiências passadas, ajudando os calouros a lidar com o estresse acadêmico e também a desenvolver habilidades sociais e interagir no novo ambiente. Isso facilita a transição dos calouros para a faculdade e aumenta suas chances de sucesso acadêmico e pessoal. O sistema de mentoria pode ser expandido para incluir outros grupos de estudantes, como estudantes internacionais e de transferência, que também enfrentam desafios ao ingressar em uma nova instituição. Assim, mais estudantes podem se beneficiar da orientação dos veteranos. Tantos calouros quanto os mentores se beneficiam desse processo. Os mentores têm a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e comunicação, além de construir conexões significativas dentro da comunidade universitária. Isso promove um ambiente colaborativo e solidário, onde veteranos e calouros podem aprender e crescer junto. Em resumo, o objetivo desse trabalho é resolver os desafios enfrentados pelos calouros universitários, fornecendo-lhes mentorias de veteranos universitários. E, ao oferecer esse apoio e orientação, busca-se facilitar a adaptação dos calouros à vida universitária e promover um sucesso acadêmico e pessoal. A proposta de solução é criar um sistema de apadreamento por meio de um aplicativo. Tanto os calouros quanto os veteranos universitários poderão se cadastrar no aplicativo, compartilhar informações sobre si e trocar contatos. Além disso, o sistema também disponibilizará um manual de sobrevivência, com dicas sobre o curso e a universidade em geral, para ajudar os calouros a se adaptarem melhor. O objetivo desse sistema não é substituir a recepção presencial, mas complementá-la e fortalecê-la. Com o sistema de apadreamento, que oferece suporte mais individualizado, podemos abordar o problema de forma mais ampla e concentrada. Em vez de todos os veteranos recepcionarem todos os calouros, teremos uma abordagem mais personalizada, na qual os veteranos direcionarão seus esforços para seus afiliados específicos. Muitas vezes, o processo de apadreamento já ocorre presencial, mas enfrenta baixa adesão, principalmente por parte dos veteranos. Acreditamos que trazer esse processo para um sistema online ajudará a resolver essa situação, pois a participação online é mais flexível e pode ser facilmente encaixada na rotina dos alunos. A seguir, discorreremos sobre o cenário e a persona, que nos permitirão compreender melhor o contexto das necessidades específicas dos envolvidos. Imagina a situação de Vinícius Carvalho, um estudante de 21 anos que vive em Belo Horizonte. Vinícius já tinha cursado Sistema da Informação em outra instituição antes de entrar na UFMG, no segundo semestre de 2019. Ele é o primeiro de sua família a ingressar em uma universidade pública e, por isso, não tem muitas referências para pedir ajuda. Vinícius teve a oportunidade de ir ao campus da UFMG apenas uma vez, para fazer uma prova, e agora está se sentindo bastante perdida em relação a esse novo mundo universitário. Ele tenta buscar informações de navios na internet, mas não encontra muitos vídeos relacionados ao seu curso. Além disso, os mapas e guias fornecidos para Vinícius não conseguem responder todas as suas dúvidas, e ele constantemente precisa pedir ajuda a pessoas desconhecidas no campus. Por causa disso, ele acaba se atrasando para algumas aulas e até mesmo perdendo eventos, já que não está familiarizado com os nomes e siglas dos preços da universidade, como KD1, 2, 3, ISEX e BC FACE, entre outras. Diante desse cenário, durante a cerimônia de boas-vindas, Vinícius descobre a existência de um aplicativo de apadrinhamento, onde ele pode ser apadrinhado por um veterano que será seu contato inicial. No próprio evento, ele decide baixar o aplicativo e se cadastrar, inserindo em seu perfil os seus interesses para que o software possa buscar um veterano com perfil semelhante ao seu. O processo do desenvolvimento do aplicativo de apadrinhamento passou por várias etapas para garantir sua eficácia. Inicialmente, foi feita a modelagem do sistema, definindo as principais funcionalidades e características do aplicativo. Isso inclui a criação de perfis para calouros e veteranos, possibilidade de compartilhar informações pessoais e interesses, além da opção de trocar em contatos. Em seguida, foi desenvolvida a versão inicial do protótipo do aplicativo. Nessa fase, os desenvolvedores trabalharam na interface do usuário, tornando-a intuitiva e de fácil navegação. Os calouros podiam criar seus perfis e buscar por veteranos que se adequassem aos seus interesses, enquanto os veteranos podiam se candidatar para apadrinhar calouros. Após a criação do protótipo, foi realizada uma revisão a partir do percurso cognitivo dos usuários. Isso significa que foram feitos testes e coletadas opiniões de estudantes sobre a usabilidade e efetividade do aplicativo. Com base nesses feedbacks, foram feitos ajustes e melhorias no design e nas funcionalidades, visando aprimorar a experiência do usuário. Essas etapas garantiram que o processo de desenvolvimento do aplicativo seguisse um caminho de melhoria contínua. A modelagem inicial foi transformada em um protótipo funcional, que foi refinado com base nas necessidades e preferências dos usuários. Isso permitiu criar um aplicativo mais adequado e eficiente, capaz de atender às demandas dos calouros universitários e dos veteranos que desejam oferecer orientação e apoio. Bom, agora que vocês já sabem um pouco mais sobre o nosso sistema e qual a solução que a gente está propondo, eu vou aqui estar demonstrando a interação que a gente prevê para ele. Vou entrar aqui, uma pessoa nova, criar uma conta. Aqui ela vai adicionar os dados dela, nome, matrícula, curso e período, se é noturno, matutino ou de tarde. Em seguida, ela vai adicionar aqui e-mail e telefone, que são as formas que a gente vai ter de contato com essa pessoa. Nessa página, ela vai poder escolher se ela é um calouro, se ela é um veterano. A única diferença entre ser um calouro e um veterano em termos de cadastro é que a tela de veterano tem essa tela a mais, onde a pessoa vai indicar aqui qual foi o período de início dela, mas hoje eu vou estar mostrando aqui o lado do calouro. Então, o calouro vai selecionar aqui, a gente vai verificar ali se a matrícula dele é uma matrícula válida mesmo e aqui a gente chega na parte onde ele vai poder estar escolhendo os interesses dele, que é com base nisso que a gente vai poder fazer o match depois com um futuro veterano. Bom, quando eu finalizo o cadastro, então, a gente tem a página inicial, ela é bem simplificada, porque o nosso objetivo é promover o encontro presencial das pessoas, então a gente tenta deixar ela o mais direta e simplificada possível. Aqui a gente tem a opção de verificar o status do match e a parte de ver os dados do padrinho, que ainda não foi habilitada, porque a gente ainda não tem um padrinho. Quando a gente vem aqui, a gente tem uma tela simples que indica qual que é o status, no momento ainda não foi selecionado e diz que a gente vai enviar uma notificação assim que a gente achar alguém. Quando a gente volta aqui, a gente tem o exemplo da notificação. A gente colocou três, uma avisando sobre o mapa do FMG, que a gente disponibiliza no aplicativo, que eu vou passar também, uma mensagem sobre a validação do e-mail e indicando que os dados do parceiro foi encontrado e para a gente verificar na aba de dados do padrinho. Só para exemplificar, se a gente voltar aqui na parte de verificar o status, a gente fala que a gente já encontrou e para a pessoa entrar também na mesma página de dados do padrinho. Bom, na página de dados do padrinho, a gente basicamente tem aqui os mesmos dados que a gente cadastrou há pouco. Então, a gente tem o nome, o curso, a parte ali noturno, diurno ou de tarde e o e-mail do nosso padrinho. A gente tem aqui também a opção de entrar em contato com ele. Então, tem aqui uma simulação de alguém que entrou, um calor que entrou em contato. E aqui onde a pessoa vai poder trocar, por exemplo, o WhatsApp e tal e poder utilizar outros meios fora do nosso aplicativo. Aqui na barra de navegação, a gente tem a opção central que volta a gente para a página inicial. Na esquerda, a gente tem a opção do mapa que eu tinha comentado. A gente decidiu implementar isso aqui porque a gente achou que para algum calouro isso pode ser muito útil. Eu acho que é um lugar bem grande, então no começo é bem difícil se adaptar ali onde é cada coisa. Então, a gente só decidiu adicionar um mapa onde a pessoa pode, com o Select aqui de forma fácil, escolher para onde ela quer ir. E aí a gente já vai indicar direto no mapa e que vai facilitar para ela encontrar. E do lado direito, a gente tem aqui a parte de conta, a parte dos dados do usuário. A gente tem o nome, matrícula, indicando que ele é um calouro. A gente tem a parte de atualizar os dados. A gente tem a parte também de atualizar os interesses. Como a gente falou, a parte de interesse é bem importante. Então, a gente decidiu adicionar um lugar onde a pessoa pode atualizar isso, caso ela ache necessário. E, por último, a gente tem aqui a opção de se tornar um padrinho. Porque a gente queria que as pessoas que participassem como calouro do aplicativo se sentissem motivadas, gostassem da experiência e acabassem tornando padrinhos de novos calouros. Então, a gente fez uma forma aqui onde um calouro que gostou da experiência e quer se tornar um veterano de alguém, ele pode só de maneira fácil transformar o cadastro dele em um cadastro de veterano. Então, ele não vai precisar recadastrar nada e tal. Ele vai poder utilizar a mesma conta que ele já criou e só alterar para veterano. Então, no próximo match, ele já vai ser considerado um veterano e vai ser linkado com calouro. E uma visão geral é isso. Obrigado por assistir. Até a próxima.